Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno. Então, continuando a nossa aula de SketchUp, hoje eu vou colocar as janelas, tá? Eu só vou fazer uma alteração nessa janela, porque eu tô achando ela muito pequena, certo? Em relação ao tamanho, de acordo com o COE da sua cidade, você tem que adotar um vão mínimo, dependendo do como, né? Então, às vezes, por exemplo, você tem uma quarto, sala, tem que ser 15% da área da escola, tem que ser 15%, 10% da área total da sala. Então, aqui, eu vou aumentar um pouco o que eu tô achando pequeno. Então, eu vou pegar a régua aqui, ó, a régua, e vou medir. Ó, tem a régua 1,50, eu vou deixar com 2 metros, certo? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou entrar, tá como um grupo, tá vendo? Então, eu vou entrar dentro do grupo aqui, certo? Ó, ficou essa linha traçada preta. E aí, como eu tenho 1,50, eu vou jogar o quê? Eu vou pegar a ferramenta extrude, aqui, tá vendo? E vou jogar, ó, eu cliquei nela, ó. O que eu vou fazer? Eu vou jogar 0,25 pra trás, tá? E clico aqui nele, e jogo 0,25 pra trás, pra aumentar o vão da minha janela, certo? Beleza, eu clico duas vezes fora. Então, eu vou inserir as janelas aqui, ó. Também vou inserir, vamos inserir primeiro a do banheiro, certo? Então, aqui, ó, eu venho aqui em arquivo, 3Dwarehouse, obter modelos. É claro que tem que ter conexão com a internet. Então, eu venho aqui, ó, janela, banheiro. Banheiro. Ó, tem alguns modelos, certo? Eu vou pegar um modelo bem simples, eu vou pegar essa daqui, ó. Vou pegar essa daqui. Janela basculante, tá? Ó, baixar. Sim. Ó, ele vem grudado, tá? Aí, ó, eu tenho que ver o quê? Eu tenho que ver a posição. Então, é... Aqui, ó, a minha janela tá dessa forma, ó. Ela tá... Ela não está na posição ideal. Então, eu tenho que girar ela 90 graus pra frente. Então, eu pego a ferramenta aqui, ó, de girar. Posso colocar aqui no chão mesmo, ó. Sempre o eixo vermelho. E aqui, ó, ó, eu movimento do lado que eu quero. Eu quero assim, 90 graus. Então, beleza, ó. Digito 90, dou um Enter. Prontinho. Pego ela. Ferramenta mover. Pego bem aqui no meio, tá? No meio. E eu pego ela, ó, e encaixo aqui, ó. Ela tá bem maior do que o vão que eu deixei, mas não tem problema. Tá? Não tem problema, ó. Usa a visão de raio-x. Encaixo. Tira a visão de raio-x. Ó, ela tá bem maior. Aí, não tem problema. Por quê? Eu vou usar a ferramenta escalar. Eu pego aqui, ó. Clico. E encaixo até aparecer essa opção, ó. Na aresta do grupo. Clicou? Beleza. Pega essa aqui de cima, ó. Na aresta do grupo. E aqui, ó. Pronto. A janela tá colocada da forma correta. Tá? Vou pegar essa mesma janela e vou colocar aqui, ó. Nesse vãozinho aqui. Esse vãozinho também tá muito pequeno, pessoal. Vou aumentar um pouco, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos ver quanto que tem. 60. Então, eu quero 80. Então, eu vou jogar 10 pra cada lado. Entro no grupo. Certo? Tracejado. Ferramenta extrude. Joga 0, 10 pra cá. 0, 10 pra cá. Beleza. Saio do grupo. Pega isso aqui. Movo. Mover. Pega aqui no canto. Contra. Ó. Vou jogar aqui fora. A posição também tem que tá 90 graus. Então, eu pego a ferramenta girar. Coloca aqui embaixo. Eixo vermelho. Ó. Vai girar 90 graus. Ó. 90 graus vai aparecer aqui embaixo, ó. Apareceu. Clica. Beleza. Ferramenta mover. Pega aqui no ponto mediano. E encaixa também. Aqui. Tá? Ó. Encaixou aqui, ó. Ó lá. Encaixou certinho. Porque encaixou certinho. Essa janela tem o mesmo vão dessa. Tá? Beleza? Agora vamos colocar as outras janelas. Vou colocar a janela da cozinha. E da área de serviço. Então, você vem aqui. Arquivo. Importar. É. 3D. Outer house. Obter modelos. Vem aqui. Desenha. Digita. Janela. Cozinha. Tá? Vou pegar uma bem simples, ó. Vou pegar essa aqui mesmo. Tá? Isso aqui, ó. Pra cozinha. Isso aqui é legal. Baixar. Sim. Ó. Posiciono. Ó. Olha que estranho. Tá vendo? Ela tá bem grande, ó. Quando fica assim. Quer dizer que outra pessoa. Criou o grupo inteiro da casa. E aí só. Pegou como base. Tudo. Então. O que eu vou fazer? Pra não ficar grandão desse tamanho. Ó. Seleciona. Botão direito. Desassociar. Ó. Tá vendo? Clica 3 vezes. Pra selecionar tudo. Rapidinho. 3 vezes. O botão direito. Criar grupo. Aí, ó. Fica certinho. Tá? Então, ó. O que eu tenho que observar? Parece que a posição é igual, né? Mas, na verdade. Essa janela tem que girar 180 graus. Por quê? O lado aqui, ó. Basculante. Tem que ser pro outro lado. Tá? Então, eu venho aqui, ó. Girar. Clico aqui. Vermelho. Ó. Ó. Tem coisa errada. Esqueci de pegar esse vidro. Então, vem aqui, ó. Desassociar. Seleciono tudo. Ou faço uma seleção aqui. Até melhor. Ó. Faz uma seleção. Pegando tudo. Deleta pra ver se pegou tudo. Ctrl Z. Então, selecionou tudo. Pegou. O botão direito aqui é a grupo. Beleza. Vem aqui, ó. Girar. Certo? Ó. Eixo vermelho. 180. Beleza? Então, tá. 180. Vou pegar onde? Eu vou colocar uma aqui. E outra aqui, né? Então, aqui, ó. Posiciono ela. Mover. Pega aqui no meio. E vou encaixar aqui, ó. Vem aqui no meio. Ah, professor. Ficou muito pequeno. Não tem problema. Você vai pegar ela aqui, ó. Na verdade, eu fiz errado. Pera aí. Mover. Vai pegar aqui, ó. Ponto mediano. Aí, você vai colocar aqui. Um ponto mediano. Ó. Escalonar. Ó. Visão de raio-x. Pega esse gripe vermelho aqui, ó. Encaixa até aqui. Pega esse daqui, abaixa um pouco. E até encaixar. Pronto, ó. Tira. Certinho. Certo? E aí, a gente faz a mesma coisa. Pra essa daqui, ó. Só que nesse caso, eu vou mover ela. Aperto o CTRL. E vou girar. 180. É, 90 graus. Então, girar, ó. Clico com o transferidor. Sem flecha vermelho. Ó. Digito 90. Beleza. Pego ela. Mover, ó. Pego bem aqui no meio. Encaixa aqui, ó. No meio também. Se você tiver dificuldade pra encontrar o meio, visão de raio-x aqui, ó. Ó. Pegou o meio. Aí, você vai fazer o que? Vai pegar a ferramenta escalar. Pega aqui, ó. Deixa bem menor. Pega aqui de novo. Ó. Até aparecer na face do grupo. Pega essa daqui. Deixa mais ou menos um pouco menor. Vem aqui, ó. Na face do grupo. Tira a visão de raio-x. Prontinho. Colocou as duas janelas. Agora, eu vou pegar uma janela. Que ela vai servir pra todas as outras. Tanto pra sala, como pros quartos. Tá? Então, eu vou vir aqui, ó. E vou... É... 3D-House. Obter modelos. Você vê aqui, ó. Janela. Madeira. Tá? Essa aqui é legal. Vou pegar essa daqui, ó. Baixar. Sim. Ó. Pego ela aqui. Na verdade, isso daqui tem que ser virado pra dentro. Certo? Essa parte aqui, ó. Ó. Essa parte aqui tem que ser virada pra dentro. Então, eu pego o eixo girar. Eixo vermelho. 180. Certo? Aí, ó. Eu pego aqui. Mover. Pego aqui no meio. Encaixo. Ela aqui. Se tiver com dificuldade pra achar o ponto mediano. Visão de raio-x. Ó. Aqui. Beleza. Tá um pouco menor. Tá vendo? Então, ferramenta escalar. Sempre pego o grip do meio aqui, ó. Abaixo um pouco. Grip do meio verde. Até aparecer essa opção aqui, ó. Ponto mediano. Mesma coisa aqui do meio. Pego o grip aqui do meio. Por quê? Você vai deformar de forma proporcional. E aí, ó. Você vai colocar o mouse até aparecer essa opção, ó. Na aresta do grupo. Certo? Ó. Tira a visão de raio-x. Beleza. Eu sei que esse vão tem o mesmo vão desse. Então, aproveita aqui, ó. Pega a opção de... Mover. Vou pegar bem aqui, ó. Control. Ó. Encaixo. Bem aqui. Certo? Mesma coisa que eu vou fazer aqui. Eu pego essa daqui. Mover. Pega aqui, ó. Control. Aqui. Ah. Quero diminuir. Então, escalona. Aqui, ó. Escalonar. Visão de raio-x. Pega. Sempre do meio. Ó. Até aparecer essa opção aqui, ó. Ponto mediano. Aqui também. Deixa um pouco menor. Pega o grip do meio verde. Ó. Na aresta do grupo. Prontinho. Ó. Aqui tá feito. E agora, a gente só faz aqui, tá? Alguém pode perguntar. Ah, professor. Por que não coloca janela aqui? Por que, pessoal? A gente vai imaginar que essa casa é uma casa de condomínio fechado. Então, essa parte, ela é germinada. Ou seja, essa parede serve também como divisória pra outra casa, tá? Aqui nós vamos ter um corredor, que é pra ir pro quintal. A gente vai fazer depois a parte do quintal. Mas aqui, essa parede, a gente não pode ter nada. Aqui tem emendada outra casa, tá? Então, beleza. Vamos colocar a janela aqui, ó. Eu pego. Mover. Pega aqui na ponta. Control. E encaixa aqui, ó. Certo? Você vai falar, tá certo? Não, tá errado. Por quê? O sentido de abertura tem que ser pra dentro, né? Então, eu pego. Ó. Vem aqui, ó. Escalonar. Pega esse aqui. E digita o menos um. Ó o que vai acontecer. Ele inverteu, tá vendo? Ó. Vou voltar, ó. Tava pra fora, certo? Pra deixar pra dentro. Seleciona. Pega o escalar. Pega o grip do meio. Digita menos um. Aí, vai ficar pra fora, tá vendo? Aí, você pega a ferramenta mover. E encaixa aqui, ó. Certo? E aí, as janelas estão encaixadas certinho. Então, é isso, pessoal. Na próxima aula, eu vou ensinar como fazer a parte de textura. Aplicar as cores, os materiais. E depois fazer o telhado. Então, é isso. Bons estudos. E se vocês tiverem alguma dúvida, postem nos comentários. Até mais. E aí, vocês tiverem alguma dúvida.